Ok, senhor, pega os sapos, senhor Pronto, vou sem foco E deixa o meu Ok, deixa Não, é o pôr, me dá o uf Fora o uf Ah, não Cadê o meu uf? Cadê o uf? Amém Então, eu vou adicionar Vamos ver aqui Pronto, se aqui, pega o seu Ateu Em oẫu E é o caos E é o caos Ok Ok Tchau, tchau.